TEMPARES anterior, ele tá com como anterior, porque eu não tenho o Limited nem o Press, mas com esse Layer, irmão esse cão não ladra ele morde. Dessa vez eu vou começar de baixo, porque aqui nós temos novamente a ponta Defense nele, presente no primeiro Kermels porém nessa coloração verde aqui pra combinar com ele ela, no lugar dessa ponta deveria ser a ponta Press uma evolução direta dessa ponta, e também antigamente, na época de Low Layer, o Diver mais pesado que existia, porém eu acho que o Defense é até uma ponta melhor do que o próprio Press, então ainda bem que eu tô com a primeira ponta básica de defesa aqui, porque o Defense é até mais interessante do que o Press certa forma pra defesa, e também porque ele raspa muito, aí o Defense não raspa e é melhor, é melhor de qualquer forma o Disk é o Central, como muitos conhecem o Centralizadão, presente no primeiro Kermels, presente aqui no Spring também, no lugar do Knuckle, e presente no segundo Kermels também ele deveria utilizar do disco Limited originalmente que é um disco que, como o nome diz, ele limita o centro de gravidade do Bay, deixando ele mais centralizado, assim como faz o Central só que ele tem um formatozinho de Cruz, que é até mais bonito que o Central né, olhando assim esteticamente mas o Central faz seu serviço e ele é um quebra galho, é um pó pra toda obra o Central então, tá aqui né, vamos deixar esse camarada mesmo, que ele sabe trabalhar muito bem mas agora, meus queridos Kinkerbells Kinkerbells ou como você queira chamar este cachorrão, que não ladra, mas morde amigo esse camarada aqui foi o meu primeiro Dual Layer da história, na sua versão de Refire e eu tenho um certo carinho por esse camarada aqui nessa versão simulando o da Takara Tome vamos lá, vamos dar uma analisada nele Kinkerbells, sendo uma evolução direta do Kinkerbells original mantém aquele seu padrão de pontas bem afiadinhas lá pra contra-golpes a diferença é que agora, na sua camada inferior a camada Dual Layer né, a camada em verde aqui que nós temos onde possui suas travas ela possui esse design de correntes essas correntes são praticamente amortecedores de dano e de impacto que vão debulhando e degradando cada vez mais os adversários enquanto ele gira atacar esse bicho por debaixo ou então reto vai resultar em uma defesa tremenda porque Kinkerbells é realmente uma parede de correntes e é impressionante quanto esse Layer consegue trabalhar em combos muito bons velho como com Orbit e outros demais drivers da sua época e digo mais ele tem bons contra-ataques inclinaram o Kinkerbells e ele te meteu uma porrada dessa daqui bom é o vídeo do Ragnarok que vocês viram né que ele deu uma eclodida cabulosa que eu até me assustei né é por causa disso daqui que o Kinkerbells dá umas eclosões dos adversários com tanta eficiência esse camarada aqui é perigoso as garras desse cachorro não são brincadeira bom mas vamos lá pra montar um Daylight Burst nós pegamos aqui seu Layer disc giramos aqui arretamos aqui e os Crackzinhos deles são humildes mas não se engane esse camarada aqui é o Kinkerbells Central Defense um Bay que o Layer é tão melhor do que a sua versão primária que no combo stock da primeira versão consegue ser melhor cara isso aqui é um exemplo de 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 melhora estética e de desempenho Kinkerbells é um ótimo exemplo de melhora enquanto o Fagnarok é um bom exemplo de piora né olha só enfim vamos botar ele na arena pra defender os golpes de alguns camaradas aí pra não perder o costume vamos lá agradecimento especial pro GT Blader e o Beyblade Blast os dois membros aqui do canal pra testar o Kerbells vamos fazer um negócio um pouquinho diferente hoje vamos lá vamos começar com no isso não foi Snipe pior que isso não foi Snipe ele bateu na arena pegou impulso e bateu no Kerbells no Kinkerbells e a Codeway só que não foi Snipe o ferrado é que esses meus single layer tentavam meio forte o Kerbells o Kinkerbells é melhor realmente mas o o single layer a trava dele é muito forte isso é realmente um probleminha porém a defesa do Kinkerbells é melhor vamos lá vamos lá gol chute gol chute temos aqui a questão que é o Kinkerbells o formato dele é muito melhor pra é melhor pra defender mas o do outro é melhor pra atacar e como ele tem trava forte não deu rapaz tô achando que eu tô judiando um pouco do Kerbells velho porque eu peguei uns peguei uns adversários aqui meio pedrada pra ele tá peguei aqui uns adversários meio pedrada pro Kerbells tô judiando esse cachorrinho velho opa beleza Mr. Spriggan aliás Mr. Spriggan é o outro Mr. Spriggan é outro esse aqui é só o Spriggan mesmo vamos ver é capaz do Kerbells meter um contra-golpe e eclodir o Spriggan é um canhão de vidro né ou então tancar o dano vamos lá gol chute e Spriggan será que ele consegue acertar uma reversão de triturante boa ai acho que aquela foi boa hein e agora o pegou ali de cantinho e derrubou o Kerbells vamos lá gol chute gol chute batada bem mais defensivo agora o Spriggan foi apaziguado pelo Kerbells não tem muito o que fazer opa derrubou acho que vai ficar muito nessa né de quem lança o primeiro é perde deixa eu ver nossa o Kerbells um pouquinho inclinado agora espregando reto eita porra nossa ok agora veio a reversão que ele queria meteu-lhe um over bonito e decodiu no bolsinho pô acho que eu to judiando demais do Kerbells velho embora eu tenha nerfado as travas desse cara aqui olha que ele vai enfrentar faz um tempinho que ele não eita nossa eu nerfei as travas dele porque eu aumentei o peso ai eu não achei que ele ia meu deus mano o que Deus voou velho caraca mano do céu meu deus desequilibrou desandou desandou bicho desandou bicho desandou gol chute acertou nossa nossa quase ah tu ta de sacanagem ah não olha ele ta com a trava aqui ó desmontando aqui faz tempo que o Loch Ness não aparece cara nossa mano coitado do Kerbells não véi que palhaçada véi cara ele ta muito pesado agora mano o Loch Ness ta muito pesado caro estalada ela não 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 Meu Deus do céu! Caramba! Pega um pouco leve aí, Excalibur! Olha, doguinho, por mais que eu quiser se pegar leve com você, eu não posso fazer isso. O Excalibur é Excalibur, e ele é forte. Pois é, o Excalibur tem razão. Temos que pegar pesado. O Leviathan falou pra gente fazer isso. Ah, caramba! Sério, quando vai chegar nossa vez, hein, Sprenger? Eu não aguento mais ficar aqui só esperando. Pra um bem de resistência, você é tão apressado quanto o Valka. Fica daí, vai. Daqui a pouco chega nossa vez de treinar. Dito isso, quem vai me enfrentar agora? Ô, como é que é? Abram alas, espadinha, porque o Wyvron vai acabar com tua raça. Ah, eu soube que essa tua trava aí não aguenta nem a Valkyrie no single layer. Não vai ficar acreditando em boatos por aí, não é? Ah, tá bom então. Bom, se é um desafio, o que é? Excalibur vai aceitar. Ah, o que é isso? Aparentemente o mais brilhante dessa turma chegou. E aí E aí E aí E aí